Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Os seres humanos já escreveram mais sobre o amor do que sobre qualquer outro assunto. No entanto, sinto que quase todos irão concordar com aquela frase de uma música popular, não conheço o amor. Nas décadas de 1970 e 1980, havia um senador dos Estados Unidos chamado William Proxmire, que costumava ridicularizar alguns temas esotéricos de estudo que às vezes são escolhidos por pesquisadores. Lembro-me de que ele desdenhou uma pesquisa sobre o amor romântico que uma pessoa iria fazer. Para esse senador, provavelmente, o amor nada mais era do que uma dessas coisas embutidas em nossos genes. O amor, para ele, devia ser um epifenômeno. Por que perder tempo com um epifenômeno quando há fenômenos reais, como educação infantil e alimentos para os pobres? Assuntos como estes podem receber verbas sem seus autores serem ridicularizados. Sim, essas coisas também são importantes, mas sem o amor, onde estariam? O outro lado dessa realidade é que as pessoas que pensam no amor como algo importante, também não veem por que o amor deveria ser um assunto adequado para a ciência. Pelo menos concordariam que o amor é uma assinatura de Deus. Onde está o amor, está Deus. Deus é amor, diriam alguns. No entanto, qual é a assinatura do amor? O amor é sexo, sentimento, pensamento, tudo isso ou nada disso? O amor é uma expressão? É sussurrar eu te amo ao ouvido de alguém com voz romântica? O amor é aquela deliciosa sensação de calor no coração? O amor é algo além do sexo, do pensamento e até de emoções? Ou o amor estaria além do além e nem seríamos capazes de falar dele? Creio que com a nova ciência em nossas mãos podemos falar do amor. Podemos provar que o amor existe no sexo e além do sexo, em palavras e além de palavras, em sentimentos e além de sentimentos. E podemos encontrar as assinaturas do amor. E isto é importante, porque elas podem nos dizer algo sobre as assinaturas indeléveis do divino. O amor é um arquétipo. Em páginas anteriores, mencionei que as funções biológicas são arquétipos no domínio supramental de nossa existência. Uma dessas funções é a reprodução, uma função que com a intermediação de um projeto vital é representada fisicamente nos órgãos sexuais masculino e feminino. Depois há outra função biológica, a distinção entre eu e não eu. O arquétipo da distinção entre self e o mundo. Este é representado no sistema imunológico. A glândula timo, um órgão do chacra do coração, representa o sistema imunológico. Na união sexual, somos um com o outro em termos físicos. Aqui existe uma fonte potencial de confusão para o sistema imunológico. E por isso, os arquétipos da função sexual e a distinção eu barra não eu fizeram um acordo. Sempre que houver união sexual, o sistema imunológico afrouxa a distinção. E vice-versa. Sempre que o sistema imunológico relaxa sua distinção e inclui outra pessoa como eu, a união sexual torna-se um impulso especial entre essas pessoas. É isso que ocorre no nível vital. Sempre que existe excesso de energia no chacra sexual, a energia desloca-se para o chacra do coração. E sempre que há excesso de energia no chacra do coração, ela flui para o chacra sexual. Isso, naturalmente, é o amor romântico. Confira! Para o amor romântico, amor e sexo caminham juntos. Porém, tanto o nosso sistema sexual quanto o nosso sistema imunológico podem agir independentemente, bem como suas contrapartidas vitais. Sexo sem amor não é impossível sem sentir o impulso do romance, embora a pessoa deva tomar cuidado para não gerar um excesso de energia no segundo chacra. E, ainda mais importante, é que temos muitos outros relacionamentos importantes que transcedem à distinção eu barra não eu e não envolvem sexo. Neste espírito, podemos falar de amor entre pais e filhos, amor entre amigos, amor entre mestre e discípulo. Todos esses tipos de amor podem ser sentidos no chacra do coração. Há mais dois conceitos de amor. Diz-se que existe um tipo especial de amor por nós mesmos, o amor próprio. Podemos obter uma resposta do chacra do coração por nos amarmos? Sim, podemos. E é algo que pode nos reconfortar numa dessas noites solitárias. Há conceitualizações mais esotéricas do amor. Uma é o amor de Deus. O que isso significa? Não é fácil responder, não é mesmo? Há também o conceito de amar a todos, o amor universal. O que é isso? Sem dúvida, junto com o físico e o vital, há sempre um componente mental do amor em todas as experiências do amor. Temos um distribuidor de significado chamado mente. E não podemos deixar de convidar a mente para dar significado a todas as nossas experiências. Assim, a mente dá significado às nossas experiências de amor romântico, ao amor pais e filhos, às nossas amizades, ao amor mestre e discípulo, até ao amor próprio. Todos têm um componente vital, mas somente o amor romântico tem um componente sexual, no qual os componentes neuroquímicos do cérebro desempenham importante papel. O que é de especial sobre o amor de Deus e o amor universal? Eles podem ser puramente mentais, e quase sempre são. Assim, vamos fazer disso uma espécie de definição. Não vamos chamá-los de amor, a menos que exista uma experiência de sentimento de energia vital no chacra do coração. Dessa forma, você realmente ama a Deus quando o pensamento de Deus causa-lhe uma palpitação, um calor ou um arrepio no seu chacra do coração. E o mesmo se aplica ao amor universal. Não é uma transa da mente, é justamente quando o pensamento da humanidade, um ser humano ou mesmo um ser senciente, aquece o seu coração. Aparentemente, estamos chegando em algum lugar. Sempre que existe uma emoção no chacra do coração, junto com pensamentos de amor, existe amor. Agora vamos perguntar, sabemos o que é amor? De maneira operacional, sim, quando há energia no chacra do coração. Esta é, então, uma assinatura do amor. Sentimento no coração é a assinatura operacional do amor. Nada mais, nada menos. Mas ainda não sabemos o que é o amor. Conhecemos apenas sua assinatura operacional. Você pode se lembrar de muitas experiências de amor com sua mãe quando você era criança. Assim, quando adulto, você conhece uma pessoa do sexo oposto e experimenta aquela inconfundível assinatura. E, mais uma vez, um sentimento do coração. Você sabe como se comportar com essa pessoa? Não sempre. Os freudianos não estão totalmente enganados em presumir que muitas pessoas se comportam em um relacionamento conjugal como se estivessem esperando o amor maternal. Ter uma experiência de amor em um contexto nos deixa completamente desorientados sobre o comportamento correto quando nos defrontamos com o amor em outro contexto. Agora, você sabe o que querem dizer com a frase, o amor é um arquétipo. Em qualquer experiência, fazemos representações mentais e vitais dela. Mas não uma representação física direta. Não uma memória física direta. Não temos essa capacidade. Uma representação nunca é a coisa verdadeira em si, pois um mapa nunca é o território. Este é o problema fundamental do amor e do amar. Assinaturas quânticas do amor Ter um sentimento em seu coração não é uma assinatura definitiva do amor. Por quê? Porque podemos forjá-la e nos enganarmos. Suponha que, ao pensar em Deus, você também pense em sua mãe, como na prática espiritual de pensar em Deus, como a mãe divina. E tenha aquela sensação de calor no coração. Você agora tem certeza de que tem o amor de Deus? Não. É mais provável que o calor em seu coração venha de seu pensamento sobre o amor de sua mãe. Mestres espirituais sabem desse auto-engano e usam seu conhecimento para receitar cinco tipos de práticas para desenvolver o amor de Deus. 1. Meditar sobre o amor de Deus como amor próprio. 2. Meditar sobre o amor de Deus como o amor de um discípulo ou de um mestre. 3. Meditar sobre o amor de Deus como o amor por um amigo. 4. Meditar sobre o amor de Deus como o amor por um progenitor ou filho. Meditar sobre o amor de Deus como o amor pela pessoa amada. Nas páginas adiante, terei mais a dizer sobre essas práticas. Por enquanto, admito que são apenas práticas. Práticas que acabarão levando-o ao verdadeiro amor de Deus. Mas, como você vai saber que é a experiência real e não uma memória? É aqui que as assinaturas quânticas são úteis. Vamos dizer de outra maneira. A experiência do amor de sua mãe ocorreu há muito tempo, quando você era jovem. As lembranças da infância são de difícil rememoração. Mas, tente se lembrar de seu primeiro amor, o amor romântico. Como foi essa experiência? Talvez você se recorde de que foi algo rápido, um elemento surpresa. Foi uma revelação, um insight repentino, um momento de Ah, eu amo essa pessoa. O pensamento veio subitamente e o sentimento também estava lá no coração. Esse elemento surpresa é uma assinatura quântica do amor. Na linguagem da consciência quântica, você deu um salto quântico para o supramental e encontrou o arquétipo do amor. E o arquétipo lhe disse diretamente, não com palavras, estou aqui, você me encontrou. Foi apenas por um instante, um determinado pensamento, um determinado sentimento, mas estava lá, não há como negar. Lembra-se daquela canção popular da década de 70, com título e refrão Acho que amo você? Errado. Deveria ser. Sei que amo você. Experiências arquetípicas nos dão determinado conhecimento, mas, sem dúvida, é preciso um salto quântico de nossa mente para chegar lá. No entanto, por causa dessa certeza, vale a pena. Mas, cuidado! Mais uma vez, não seja vítima da ideia de que, de agora em diante, você sabe o que é o amor romântico. Você não sabe. Em outro contexto, com outra pessoa, será preciso dar outro salto quântico, caso realmente deseje saber. Mas, não se preocupe, não vai precisar desse tipo de salto quântico. Eles o seguem. Os saltos quânticos acontecem sem que você perceba. É por isso que se diz em inglês, Fall in love, cair no amor. Não fazemos nada, apenas nos permitimos cair, nos rendemos. Além do salto quântico, haverá outra assinatura quântica do amor, com efeito A. Vou falar de um episódio de Jornada nas Estrelas, que lhe dará uma pista. Uma pessoa cometeu um crime no século XXIII. Porém, naquela civilização avançada, os castigos corporais não eram aplicados. Mas, acabam encontrando uma punição interessante. Foi decidido que deveriam enviar aquela pessoa para um planeta isolado na companhia de muitas mulheres bonitas. Imagine como isso pode ser um castigo. As mulheres eram androides, mulheres máquina. Percebeu? As máquinas não podem lhe dar amor. Não podem sequer lhe fazer companhia. Consciência é conhecer junto. É preciso outra pessoa consciente para conhecer junto, o que exige uma conexão não local, a interconexão não local. Será que um materialista ficaria feliz tendo por companhia ou namorada uma androide? Um materialista pensa em si mesmo como um androide. Então, qual o problema? Mas acredito que mesmo os materialistas sabem. Mas fingem. Ah, como fingem! Assim, esta não localidade é outra assinatura quântica do amor. Todo tipo de evento não local ocorre em torno dos enamorados, assim como os eventos de sincronicidade. Uma das assinaturas quânticas mais reveladoras do amor é a hierarquia entrelaçada. Você se lembra do conceito um relacionamento circular. A causa oscila entre as duas pessoas que se relacionam, de um modo que não é possível dizer quem manda. Concordo que isso não é tão compulsório quanto a hierarquia entrelaçada em um cérebro ou em uma célula viva. Mas deixe-me sugerir que até uma suave dose de circularidade pode resultar na aparência de autorreferência. A consciência causa o colapso de realidades como se houvesse um terceiro self, o self do relacionamento. Assim, o casal torna-se uma unidade funcional para si e em si mesmo. A você, ao parceiro e à entidade chamada casal que transcende a vocês dois. Numa hierarquia simples, isso nunca acontecerá. Você pode pensar, antes do movimento de liberação feminina, que as coisas não funcionavam como uma hierarquia simples, pelo menos nos relacionamentos homem-mulher? Talvez não. A hierarquia simples das sociedades do passado era apenas uma imposição social. Casais e namorados sempre puderam dançar ao som de sua própria música. Eles não teriam problemas para manter uma imagem social de hierarquia simples, mas, vivendo um amor completamente entrelaçado. Em resumo, o amor tem todas as três assinaturas quânticas. Descontinuidade, não-localidade e hierarquia entrelaçada. Graças a essas assinaturas, é que se você conhece o amor, nunca poderá duvidar, nunca será um ateu ou agnóstico. Você sabe que seu verdadeiro eu é quântico, pois, de que outro modo poderia manter um relacionamento com assinaturas quânticas? Agora, é apenas uma questão de tempo até você se estabilizar em seu ser quântico com ciência barra Deus. É apenas uma questão de processo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.